Toda vez que te olho, crio um romance e te persigo Mundo todos os instantes, falo um pouco, pois não sou de dar indiretas Me arrependo do que digo em frases incertas Se eu tento ser direto, o medo me ataca, sem poder nada fazer Sei que tento me vencer e acabar com a pudez Quando chego perto, tudo esqueci, não tenho vez O solo foi errado, o momento talvez, mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Toda hora do dia eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez Na verdade nada esconde essa minha timidez Talvez escreva um poema Qual grite o seu nome, nem sei se vale a pena Talvez só telefone, eu me ensaio, mas nada sai O seu rosto me distrai E como um raio eu encubro, eu disfarço, eu camuflo, eu disfarço Eu respiro bem fundo, hoje eu digo pro mundo Mudei rosto e imagem, mas você me sorriu Mas se foi minha coragem, você me inimiu Sei que tento me vencer e acabar com a pudez Quando chego perto, tudo esqueci, não tenho vez O solo foi errado, o momento talvez, mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Toda hora do dia eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez A verdade nada esconde essa minha timidez A verdade nada esconde essa minha timidez Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri